Uma fila quilométrica chamou a atenção hoje no centro de Salvador. Centenas de pacientes, na maioria idosos, tentavam atendimento pelo Sistema Único de Saúde no Hospital Santa Isabel. As imagens feitas pelo helicóptero da Recó Bahia mostram a extensão da fila, que começa na ladeira do arco e segue até o barbalho. São pacientes, na maioria idosos, em busca de atendimento médico. Eu sou de rua Barbosa. Então é do interior do estado? É. O senhor veio de lá pra cá pra quê? Pra marcar uma consulta pra minha mãe. E agora? E agora, tô esperando aí a fila aí até agora. Da hora que a gente chegou aqui, 4 horas da manhã, e aí nada até agora. Dá graças a Deus que não morreu da fila, né? Esse consegue morrer depois de uma consulta, pelo menos. Muita gente chegou ainda de madrugada e veio do interior do estado. Tô com a colonoscopia pra quinta-feira. E pra marcar um retorno, não sei pra quando, né? E num sofrimento desse aí é complicado, né? Sofrimento. É, 500 quilômetros pra mim vir aqui pra ficar na... A senhora veio de onde? Eu vim de Ceabra. Não conseguiu ainda? Não. Esta aposentada tem problemas cardíacos e estava sozinha. Ela precisou da ajuda de outros pacientes que estavam na fila. Mas o rapaz disse que não pode entrar agora, e aí ela tá se sentindo mal, abafada ali. Aí eu tirei ela, disse que vai embora. E ela tem o... Ela tem marca-passo. A senhora tem o quê, senhora? Bom dia. Tá, tá, tá. Alguns pacientes não suportaram a espera na longa fila e voltaram para casa. Já desisti. Só vou falar ali. Se der jeito, eu vou falar. Pra saber se ainda tem amanhã. Quem conseguiu entrar na unidade de atendimento do Hospital Santo Isabel, ainda tinha um outro obstáculo pela frente. A espera pela consulta. A senhora tá com tumor. É na barriga. Precisa de um atendimento com urgência. Urgência. Ele marcou pra dezembro. E a urgência é 5 de dezembro. 5 de dezembro ainda. Um mês. Um mês. E eu vou aguentar? Não vou aguentar mais. Porque eu não tô aguentando nem andar mais. Tá me atacando as pernas, o corpo todo. A capacidade do ambulatório do Hospital Santo Isabel é de atender a 5.900 pacientes por mês através do SUS. O problema é que esses mesmos pacientes, para serem atendidos outra vez através do retorno, tem que vir aqui ir à unidade para fazer a marcação. De acordo com a direção do hospital, muita gente aproveitou o dia de marcação das consultas dos pacientes de revisão, para tentar também marcar uma consulta médica. O resultado foi a fila quilométrica. Não é um colapso nosso, da instituição. Eu queria que a população entendesse que o hospital tem uma capacidade, como uma casa, de pessoas entrarem, de pessoas serem bem servidas. Eu acho que há que se estudar, se fazer um entendimento, que a rede de assistência ao Sistema Único de Saúde tem que ser ampliada. Apenas pacientes que estavam retornando para a segunda consulta ou para marcar exames já solicitados foram atendidos. Daqui a pouco, o futebol Vitória apresenta o novo técnico Paulo César Guzmão e ainda o Bahia vence a portuguesa e se afasta da zona do rebaixamento. Agora você vê imagens ao vivo. Esta é a Avenida Garibaldi, aqui em Salvador, com o trânsito movimentado, mas sem retenções. Agora seis horas, trinta e três minutos. O Bahia Record volta já.